Ter uma internet residencial de qualidade é muito importante. Critérios como velocidade e satisfação do usuário são essenciais para quem quer contratar um bom plano de internet banda larga. Quer saber quais são os melhores provedores de internet banda larga em São Paulo para 2022? O melhor plano em parceria com o site Minha Conexão elegeu os melhores provedores de internet do Brasil. E nesse vídeo a gente fala quais foram os vencedores no estado e na cidade de São Paulo. Oi pessoal, aqui é a Ivna do Melhor Plano, site que compara planos de celular, banda larga, TV por assinatura e outros serviços financeiros e de telecom. No site do Melhor Plano você compara e contrata online. E nesse vídeo a gente fala quais foram os melhores provedores de internet eleitos pelo prêmio Melhor Plano 2022 para o estado e para a cidade de São Paulo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. E nos acompanhe também pelas redes sociais para ficar por dentro dos conteúdos sobre serviços financeiros e telecom. Antes de te falar quais foram os vencedores, eu vou te explicar como funciona o prêmio Melhor Plano. Essa premiação é uma parceria com o site Minha Conexão e já está na sua quarta edição. Os nossos especialistas em telecomunicações elegem os melhores provedores de banda larga de acordo com as avaliações de usuários e testes de velocidade feitos no site Minha Conexão. Aqui no canal a gente já fez um vídeo repercutindo os vencedores nacionais. É só você acessar esse card que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Essa pesquisa é imparcial e independente e não houve nenhum tipo de pagamento das operadoras ou dos provedores. Além disso, para participar desse estudo e ter relevância estatística, os provedores tinham de cumprir alguns requisitos como Para compor esse estudo do estado de São Paulo, Foram analisados mais de 4 milhões de testes de velocidades feitos no site Minha Conexão e avaliação de mais de 140 mil consumidores. Além disso, também analisamos critérios como Velocidade de download, velocidade de upload, satisfação dos usuários. O prêmio é dividido em três categorias. Melhor velocidade, melhor satisfação e melhor provedor. Agora vamos aos vencedores do estado e da cidade de São Paulo. Na categoria Melhor velocidade de internet no estado de São Paulo, a vencedora foi a operadora Vivo. Para compor esse estudo, foram analisadas a velocidade de download e upload, tendo a velocidade de download um peso de 90% em função da experiência do usuário e a velocidade de upload um peso de 10%. A partir daí, foi realizado um cálculo estatístico com os números coletados para chegar ao resultado. Na categoria Melhor satisfação do usuário, o vencedor foi o provedor Pannet. Para eleger o vencedor dessa categoria, foram consideradas as avaliações dos usuários. Essas avaliações funcionam da seguinte forma. Ao realizar um teste de velocidade no site Minha Conexão, os usuários podem dar uma nota de 0 a 5. A partir daí, foi feita uma média das avaliações dos usuários por IP, ou seja, por endereço eletrônico, para evitar fraudes. E a partir daí, foi eleito o vencedor dessa categoria. Neste ano, a Vivo foi eleita o Melhor Provedor de Internet do Estado de São Paulo. Para eleger o Melhor Provedor, são calculadas as pontuações nos quesitos Melhor Velocidade e Melhor Satisfação do Usuário, além dos critérios que a gente já falou aqui no início desse vídeo. Agora, vamos aos vencedores da cidade de São Paulo. Além dos critérios que a gente já te falou aqui no início desse vídeo, foram analisados mais de 1 milhão de testes feitos no site Minha Conexão e avaliação de mais de 31 mil usuários. Na cidade de São Paulo, a Vivo também foi eleita como a Melhor Velocidade de Internet. Já na categoria Melhor Satisfação do Usuário, a vencedora foi a Operadora Claro. Agora, vamos conferir quem foi eleito o Melhor Provedor da cidade de São Paulo. Neste ano, a Vivo também venceu como o Melhor Provedor de Internet da cidade de São Paulo. E se você quer saber quais são os melhores provedores de internet banda larga da sua cidade e do seu estado, é só acessar o site do Melhor Plano e conferir a pesquisa completa. O endereço é esse que está aparecendo aí na sua tela e também está disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você ainda tem alguma dúvida sobre os melhores provedores de internet para 2022 eleitos pelo prêmio Melhor Plano, pode deixar aqui nos comentários que a gente te ajuda. Na descrição desse vídeo também está o link da pesquisa completa. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. E nos acompanhe também pelas redes sociais para eu ficar por dentro das novidades sobre serviços financeiros e telecom. Eu fico por aqui até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho